Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexblog, aqui a gente gera conteúdo para o comércio exterior. E a minha convidada hoje é a advogada Daniela Floriano. Daniela é especialista na área duaneira e mais do que especialista, ela conhece como poucos, como as coisas funcionam do lado de lá. E quando ela me propôs esse conteúdo, o título era, a gente precisa tomar cuidado com os limites que cada um precisa ter. E é justamente o que a gente vai falar hoje aqui, quais são os limites impostos pelas operações aduaneiras e principalmente quando é que o despacho aduaneiro pode ser interrompido. Tudo bem, Daniela? Olá, Carlos, tudo bem? Eu agradeço a recepção do conteúdo, é um trabalho que eu venho desenvolvendo há algum tempo e eu acho uma oportunidade excelente da gente conversar sobre isso aqui. Muito obrigada. Pois é, quem está começando a nos assistir agora deve estar perguntando, mas o despacho pode ser interrompido? Pode, agora tem limite para isso, né? Então eu já começo a pergunta para você. Um despacho aduaneiro pode ser interrompido? Pode sim, Carlos. Toda vez, no processo de conferência aduaneira, toda vez que o fiscal identificar alguma ocorrência que impeça o prosseguimento da conferência e do despacho, ele pode interromper o despacho aduaneiro e isso registrando, um detalhe já importante de se colocar aqui é que ele precisa fazer o registro da exigência. Então ele está no curso do processo de conferência aduaneira, identificou alguma ocorrência, ele obrigatoriamente precisa fazer no sistema um registro da exigência que ele identificou. Não é só aviso verbal, como a gente vinha no passado, principalmente quem está nos ouvindo aí que é das antigas e do mundo prático, a fiscalização avisava pelo meio do caminho, ó, sua DEI está errada aí, conserta lá. Exatamente, de jeito nenhum. O artigo 42 da Instrução Normativa 680, ela obriga que todas as ocorrências precisam ser registradas no SISCOMEX. Então, por lei, ele precisa identificar ali quais são os requisitos, os problemas, as ocorrências que estão impedindo a conclusão do despacho aduaneiro e a gente, como o outro lado, precisa exigir que o artigo 42 seja aplicado. Isso deve ter algum critério lá para parar de contar o prazo dele, porque eu tenho casos até hoje em que o fiscal interrompe dizendo DI em análise. Ele vai colocar, ele vai, ele precisa, na verdade, identificar a ocorrência dentro, colocar que está em análise é uma identificação, mas ele precisa especificar qual é o problema, qual é a ocorrência. Existem várias possibilidades de interrupção do despacho aduaneiro. Essa é a próxima pergunta, quais são essas possibilidades, né? Existem várias, algumas delas estão especificadas no artigo 570 do regulamento aduaneiro e nós podemos citar, por exemplo, a ausência de documentos indispensáveis para o prosseguimento do despacho, que o fiscal entende indispensável. Então, nessa hipótese, se ele interrompe o despacho aduaneiro, na hipótese de ausência de documentos, ele precisa registrar a interrupção e identificar quais são os documentos que ele entende que está faltando. Existe uma outra hipótese, por exemplo, que é a ausência do importador na verificação da mercadoria, nos casos em que é necessário. E existem os casos mais comuns, que eu acho que é o que nós mais nos deparamos. Que são questionamentos sobre classificação fiscal da mercadoria, sobre aplicação do ex-tarifário, diferenças de tributos que possivelmente eles tenham identificado, não necessariamente por tentativas de reclassificação ou indicação de ex, e também direitos anti-dumping. Essas são algumas das hipóteses que estão no artigo 570 do regulamento aduaneiro e que autorizam a interrupção. O detalhe é, interrompido, o fiscal precisa identificar qual é a hipótese de interrupção e como samar. Se ele identificou que há um problema de classificação fiscal, qual a classificação fiscal, então, que ele entende como correto. Isso é essencial para a interrupção do despacho aduaneiro, de acordo com o artigo 42 da IN680. Daniela, e se essa interrupção resultar em diferença de tributos, o que deve ser feito? Carlos, especificamente quando essas interrupções resultarem de diferença de tributo, de alguma discussão sobre tributo recolhido a maior, o que é o caso também, via de regra, de questionamento sobre classificação e ex-tarifário, existem duas possibilidades também por lei, para o importador. Ou ele concorda com o questionamento, com a diferença que é colocada pelo fiscal e paga, ou ele apresenta uma manifestação de inconformidade no próprio sistema Syscomex. No caso dessa manifestação de inconformidade, como é que se dá isso? E qual o próximo passo que o importador tem de fazer? A manifestação de inconformidade é uma defesa simples, escrita normalmente pelo próprio despachante aduaneiro, com a ajuda do importador, porque nos casos em que nós estamos, por exemplo, discutindo classificação fiscal, o despachante aduaneiro vai precisar de algum suporte documental, talvez da área técnica da empresa, e aí você apresenta de forma escrita, no Syscomex, a sua inconformidade pela interrupção. Ele vai, o fiscal precisa dizer qual é a classificação que ele está buscando, ou por que ele está desconstituindo um ex, por exemplo, e você registra ali o porquê que você discorda da posição do fiscal. E aguarda, e aí você aguarda, coloca suas razões, e isso precisa ser por escrito. E aí você me questiona os próximos passos, né? Uma vez apresentada essa manifestação de inconformidade, que a princípio não tem prazo nenhum, porque nós não estamos dentro de um processo administrativo fiscal, regido pelo decreto 70.235, então eu não tenho muito rigor nesse procedimento ainda com relação aos prazos, mas uma vez apresentada essa manifestação de inconformidade, aí sim o fiscal, existe um prazo para o fiscal, para o fiscal se manifestar. Apresentada a manifestação de inconformidade, o fiscal ele tem oito dias para decidir se concorda com os argumentos do importador ou se não concorda. E caso ele não concorde, ele tem esses oito dias para lavrar o alto de infração. Isso está no parágrafo segundo do artigo 42 da IN680. E, um detalhe, esse prazo ele era de três dias. Em julho de 2018, que houve uma alteração da legislação e passou para oito dias. Hoje são oito dias para o fiscal se manifestar a partir da manifestação de inconformidade. Então, é lavrado a interrupção e colocado a exigência, aí eu não tenho um prazo, um rigor no prazo para manifestar a minha inconformidade, mas manifestei ela por escrito no sistema, o fiscal tem até oito dias para dizer se concorda e se não concorda, entende-se que esse prazo também é já para ele lavrar o alto de infração. É isso mesmo. E a autoridade aduaneira, ela cumpre esse prazo? O que a gente conhece no dia a dia? Porque eu já ia te perguntar se ele tem um prazo para fazer esse alto de infração. Você disse que ele tem. E, na prática, isso acontece? Porque a gente vive esse mundo do dia a dia, né? É. No passado, Carlos, a gente tinha, eu penso, e é o sentimento que eu tenho também, de participar muito dos recintos alfandegados. No passado, eles sequer sabiam da existência dessa legislação. Hoje, essa legislação, eles sabem da existência, muitas vezes não aplicam, e aí é uma discussão entre o importador, quem está ali na ponta, e o fiscal. E, por óbvio, é importante a gente conhecer a existência desse artigo, para argumentar. Porque a gente sabe que eles vão dizer, eu não tenho prazo, ou eu lavro assim que der, ah, esse assunto é muito difícil, eu vou levar muito tempo. Enfim, eles estão submetidos a essa legislação e precisam aplicá-la. Sob pena, sob pena de uma ação judicial por descumprimento da legislação. Então, assim, o máximo que chegamos para que esse prazo seja efetivamente aplicado é dizer, vamos então interpor uma ação contra o senhor, autoridade fiscal, que não está aplicando a legislação que é válida, vigente e eficaz. E aí, ingressamos, então, com uma ação judicial para que ele lavre o alto de infração. Faria alguma diferença se eu, na minha manifestação de inconformidade, já citasse o prazo e a norma? Perfeito. Acho que faz toda a diferença, porque já mostra para eles que você sabe da existência do prazo. já pede, no final da manifestação, que seja atendido o parágrafo 2º do artigo 42 da IN680 e que ele se manifeste, concordando ou não, com as nossas razões, com as razões que foram apresentadas, em oito dias. Sob pena de ajuizamento de uma ação, para que se faça cumprir o parágrafo 2º do artigo 42. Uma coisa que a gente tenta fazer nos nossos conteúdos aqui é dar a visão prática do dia a dia para quem está nos vendo e ouvindo. E essa é uma coisa que existe na instituição normativa, na norma, que é pública, mas que a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas não se dão conta disso, o que quer que seja. Então, quando você tem uma nova visão, dizendo para a outra parte assim, ó, a gente sabe qual é o meu limite, a gente sabe também qual é o seu limite, vamos cumprir o nosso papel para levar a coisa adiante dentro do que tem que ser feito. E dizer na manifestação de inconformidade, cumpra este e este e este dispositivo, já coloca uma pressão do outro lado, dizendo assim, ó, a gente está de olho. A gente sabe o que tem que ser feito. É isso mesmo. Isso faz diferença. Agora, Dani, um dos grandes problemas do alto de infração, e isso é jogado contra o importador também, é que, às vezes, o custo de armazenagem pode corroer todo o lucro do importador. Há alguma situação prevista de entrega antecipada, de que é possível te estancar essa sangria da armazenagem? Ah, sim. Carlos, eu penso o seguinte, que junto com o risco de desabastecimento, porque existem contratos aí, eu tenho alguns clientes que têm contratos de multa altíssima se ele parar de fornecer a mercadoria que ele importa. Então, junto com o risco de desabastecimento e com a questão, e com produtos perecíveis, então eu ter uma carga de produtos perecíveis parada, eu penso que o custo de armazenamento é um dos pesadelos, junto com esses outros dois, um dos pesadelos do importador, porque as taxas são altíssimas, os recintos são cada vez mais caros, terceirizados, enfim, as taxas são altíssimas, e existe, sim, dentro desse cenário, algumas possibilidades de entrega antecipada da mercadoria. A entrega antecipada da mercadoria também está prevista no 680, na IN 680, no artigo 47, e em alguns casos, são alguns, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Não são muitos, né? Não são muitos, né? Não são muitos, mas eu vou ainda reduzir um pouquinho mais, que é a impossibilidade de estrutura física para armazenamento, lá no recinto alfandegado, eu posso pedir a liberação, a entrega antecipada da mercadoria. Nos casos de mercadoria que podem causar insalubridade ou insegurança do local em que ela esteja, muitos produtos químicos preenchem esse requisito de insalubridade e segurança, basta o importador justificar com cuidado a questão da insalubridade ou da insegurança do armazenamento do produto, e aí ele pode conseguir, sim, a entrega antecipada dessa mercadoria. Na possibilidade em que a mercadoria está aguardando só a elaboração de um laudo técnico, também os casos de calamidade ou desabastecimento, que é um pouco do que a gente está vivendo agora, então muitas entregas antecipadas, mesmo não estando relacionadas com a questão da pandemia, da Covid-19, existe a possibilidade de entrega antecipada se a gente alegar a calamidade ou provar o desabastecimento dessa mercadoria. E agora, recentemente, em março de 2020, foram adicionadas duas possibilidades de entrega antecipada muito interessantes, que são a entrega antecipada por atos da Coana, ainda não há nenhum ato da Coana editado até o momento, mas a Coana já pode especificar também possibilidades de entrega antecipada, e nos casos de OEA. Então, se a empresa é certificada OEA, nível de conformidade 2, ela também já pode requerer a entrega antecipada na mercadoria. A entrega antecipada, contudo, tem um ponto interessante. Você precisa assinar um termo de responsabilidade, e se esse termo de responsabilidade, se você já solicitou uma entrega antecipada no passado, e esse termo de responsabilidade não foi cumprido, pode ser negada essa segunda entrega antecipada. E um detalhe, até que aconteceu comigo, eu tive um importador que a máquina era muito grande, precisava, inclusive, para fazer a conferência, que também é uma das possibilidades de solicitação de entrega antecipada, para fazer a conferência, precisava montar toda a máquina, nós solicitamos a entrega antecipada, a entrega foi autorizada, a máquina foi montada no local do importador, depois que montada, o fiscal, ele identificou algum, ele questionou a classificação fiscal, na verdade, um ex-tarifário, ele questionou um ex-tarifário que nós aplicamos para aquela máquina, e aí, por conta da entrega antecipada, ele lacrou a máquina, ele não desembaraçou, então, enquanto não há o desembaraço aduaneiro, existe a possibilidade do fiscal impedir que aquele produto seja utilizado, ele lacrou a máquina, e o mais interessante é, toda semana, era num hospital, toda semana ele mandava alguém para verificar se a máquina continuava lacrada, com medo do cliente, do importador, estar utilizando a mercadoria, então, a entrega antecipada, ela funciona bem para reduzir os custos de armazenamento, mas não tão bem para a utilização, para a livre utilização do bem, normalmente, a utilização, ela é restrita até a conclusão do despacho aduaneiro. E, uma vez feito o alto de infração, voltando àquela manifestação de inconformidade, e esse alto impugnado, como o importador deve requerer a retirada da mercadoria? Há previsão legal para isso? É, acho que aqui que a gente que começa o processo cabeludo do desembaraço, porque, em tese, se nós estamos falando aqui de constituição do crédito, o alto de infração, ele constitui o crédito tributário, isso numa linguagem jurídica, mas é o que acontece, quando eu lavo o alto, eu entrego o que eu entendo que é, eu fiscal entrego para o importador aquilo que eu entendo que ele tem que pagar, e acabou a discussão comigo, a relação importador e fiscal. Começa agora a relação importador e processo administrativo fiscal, ou processo judicial. Acabou a relação ali do que foi constituído, do valor que está em discussão. Só que existe uma instrução, uma portaria de 1976, que foi trazida para a IEM. 76. Eu tinha um ano. Eu tinha um ano. 44 anos atrás. E ela é aplicada, e ela foi trazida pela Instrução Normativa 680, que ela dispõe sobre a garantia, a necessidade de garantia para desembaraço. Então, nós chegamos numa inconsistência, num problema gigantesco, que é, de um lado, eu já tenho o crédito tributário constituído, o fisco já falou quanto eu devo. E se eu não pagar ou não recorrer, eu vou ser executado, meus bens vão ser constringidos, enfim, eu tenho que fazer alguma coisa com aquela dívida, com aquele alto de infração que eu recebi. De outro lado, eu não tenho a mercadoria, que está vinculada especificamente àquela discussão. Então, a garantia é o que a gente chama, no mundo do direito, de sanção política. Constringir é segurar um bem para forçar o pagamento. Pois é. Eu paguei o tributo, ele não concorda, ele diz qual é o correto, e eu não tenho a mercadoria, e eu não consigo retirar, não há mecanismo para se retirar isso, fica lá até eu conseguir convencê-lo de que aquilo está errado ou não, ou ir lá e pagar e tirar a mercadoria. A mercadoria fica lá presa mesmo? Não. Aí chegamos na minha vez, chegamos na vez dos advogados. Até aqui nós estamos falando em processo administrativo, em procedimentos que podem ser feitos, serem realizados na via administrativa, pelo próprio importador, pelo despachante aduaneiro, até com o auxílio de algum advogado, porque muitas vezes depende de uma discussão, enfim, de uma discussão um pouco mais técnica no sentido jurídico, de aplicação da lei, mas é tudo na via administrativa. Chegamos no momento em que o auto de infração foi lavrado, a defesa foi apresentada, ou seja, estamos lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando está em processo administrativo, e não temos a liberação da mercadoria, e temos a exigência de um depósito, de um seguro, que são as hipóteses de garantia, a exigência de uma garantia. Nesse ponto, então, a gente existe a possibilidade de ingressarmos com uma ação judicial, que é um mandato de segurança, em que solicitamos a liberação da mercadoria sem a garantia. Essa é uma ação judicial muito comum, a maioria dos importadores já deve ter realizado, mas o ideal é que a gente esgote essa fase toda administrativa, haja a lavratura do auto de infração e a defesa, porque aí temos termos consistentes para solicitar um MS, para solicitar uma liminar e um mandado de segurança. Eu queria voltar um ponto antes, bem pequenininho. Se nessa fase administrativa, com auto de infração lavrado, se o importador quiser fazer o depósito, como se dá isso? Perfeito. É difícil. Para quem já viveu essa situação, ela é difícil. Eu tive um caso de depósito em que o cliente precisava desembarassar a mercadoria, não ia ter tempo, foi em Guarulhos, que é uma questão que nós temos até alguma dificuldade na Justiça Federal de Guarulhos. Dá urticária quando fala em Guarulhos. Dá urticária. Nós temos uma dificuldade em MS na Justiça Federal de Guarulhos, então precisamos aguardar a negativa do MS na Justiça Federal de Guarulhos para subir para o TRF, para que no TRF a gente consiga a liberação. Enfim, o cliente não conseguia aguardar mais esse tempo e já tinha sido lavrado alto, já tinha sido apresentada a impugnação, mas os fiscais de Guarulhos, eles exigem, eles aplicam essa portaria de 76 e aí, quando eles exigem essa garantia, essa garantia pode ser, pela própria instrução normativa, dinheiro, depósito em dinheiro, o oferecimento de um seguro-garantia ou de uma calção. São as três hipóteses, sempre precisa da concordância da receita para confirmar que é o valor integral que está sendo exigido no alto de infração. A premissa é, eu preciso ter o alto de infração para oferecer qualquer garantia, porque é o valor do alto de infração, do crédito tributário constituído no alto de infração, que é o que vai vincular a minha garantia. Se o importador decidir por fazer o depósito, ele vai precisar procurar uma agência que auxilie ele a fazer um depósito administrativo na conta da Receita Federal. Não é simples, viu? Não, eu estou fechando a cara aqui porque eu sei como é o DJE, o código, o gerente no banco. Ninguém sabe. Só uma agência na face da terra sabe fazer aquilo, eu estou exagerando, mas funciona mais ou menos assim, né? Funciona, funciona. Se ele quiser, ele vai ter que procurar, porque é difícil encontrar alguém, alguma instituição bancária que o auxilie a fazer esse depósito. Mas é possível. Depois de um bom, bater perna por bastante tempo, é possível, é factível. Eu já realizei o depósito administrativo. Com isso depositado, confirmado, o processo, a discussão continua, mas a carga, então, é liberada. Ele pode desembaraçar, tira, vende, faz o que bem entende e o processo, dali por diante, continua essa discussão, né? Você já falou que quando se esgota as alternativas administrativas, o que resta, então, é buscar a justiça e falou que o mandato de segurança é adequado em situações assim, né? Isso. O mandato de segurança, ele é adequado em qualquer momento, tá? Às vezes o importador tem uma urgência extraordinária e a legislação não está sendo cumprida desde o início. Por exemplo, é um caso de calamidade ou de emergência e ele pede a liberação antecipada e a liberação nem aconteceu ou sequer os fiscais se manifestam. O mandato de segurança, ele é aplicado em qualquer momento do despacho aduaneiro interrompido. Basta ser interrompido que o contribuinte, o importador, no caso, já tem o direito de se socorrer ao Poder Judiciário para que analise aquela interrupção do despacho aduaneiro, né? A questão do mandato de segurança no momento em que é lavrado o auto de infração e impugnado esse auto de infração, que é a defesa apresentada contra o auto de infração, ela é mais específica porque esse mandato de segurança caberia caso nas hipóteses em que os recintos, os fiscais, as autoridades fiscais não liberam a mercadoria mesmo com a defesa administrativa. E para isso, a gente questiona, nós temos alguns requisitos legais, jurisprudenciais para serem questionados, que por exemplo, a súmula 323, que a maioria dos importadores deve conhecer, né? ou já ouviu falar. É, porque ela diz lá, de forma bem clara, que a apreensão de bens é um meio coercitivo para o pagamento daquilo que a receita está exigindo. Segura os bens, te forçando, te estrangulando estrangulando do outro lado, né? É. Carlos, a súmula 323, ela tem uma história interessante que algumas pessoas não conhecem. Ela foi editada por conta de um município em Alagoas, município de Majores e Doro, em Alagoas. Ele instituiu uma taxa, uma taxa municipal, que chamava taxa de melhoramentos. E aí ele foi em uma empresa específica que não estava recolhendo essa taxa de melhoramentos e aprendeu os estoques da empresa para cobrar a taxa de melhoramentos. A legislação, a súmula, a decisão da súmula 323, que fala que é impossível, não é permitido a apreensão de mercadoria para pagamento de tributo, é essa a redação da súmula, ela foi editada em razão dessa base de discussão, que é o município de Majores e Doro, em Alagoas. O que acontece com relação aos importadores quando entramos com mandados de segurança alegando a súmula? No fundo, a súmula tem uma mensagem. Eu não posso realizar sanção política, que é segurar algum bem ou alguma mercadoria para cobrar tributos. essa é a mensagem da súmula. E é por isso que a gente usa essa súmula junto com a súmula 70, junto com uma outra súmula 547 do STJ também, desculpe, do STF também, para buscar a liberação da mercadoria. Mas existem alguns tribunais que dão uma interpretação diferenciada para essa súmula, alguns tribunais regionais, que dizem que essa súmula não foi editada no âmbito do direito aduaneiro, e que por essa razão, no direito aduaneiro, eu posso sim apreender a mercadoria para cobrar o tributo. Que ali existe uma regra específica autorizando o... requerendo o depósito, e por isso eu poderia sim segurar a mercadoria até que a garantia, o depósito, ou qualquer outro tipo de garantia fosse realizada. Uma perguntinha direta, a região de Guarulhos entende assim? A primeira instância de Guarulhos ela é muito negativa para não aplicar a súmula 323, muito negativa, mas, então assim, em primeira instância nós normalmente perdemos a liminar em primeira instância, temos que agravar da decisão da Justiça Federal da primeira instância, e aí no Tribunal Regional Federal da terceira região, que é o tribunal que atende São Paulo e Mato Grosso do Sul, no Tribunal Regional nós temos uma jurisprudência favorável para a aplicação da súmula, favorável aos importadores, só que tem dois desembargadores específicos que se caírem na mão desses dois desembargadores, infelizmente é bem provável que o importador não consiga a liberação sem a garantia. Pois é, esse é o Brasil, que não é para a Madonna. Não é para a Madonna. E a importação, então, menos ainda, né? Menos ainda. Ô Dani, depois desse papo delicioso, eu tenho uma certeza que a gente vai ter que voltar a falar sobre essas questões práticas, porque quem ficou até agora nos ouvindo aqui vai ficar com gosto de Quero Mais para conhecer como é que funciona esse negócio, principalmente quem for de Guarulhos está ouvindo a gente dizer aqui que é tudo um problema lá, né? Quem importa por ali é um guerreiro, né? É um guerreiro. Eu vou falar uma coisa aqui, não tenho nenhuma objeção por dizer. Quando bate um cliente no meu escritório e ele diz vou fazer para o Guarulhos, eu já digo peraí, dá para mudar? Não, porque não, vamos um pouquinho mais, vamos para Campinas. não é porque a alfândega de Campinas quer fazer coisa errada ou certa, é porque quando você está importando você não tem tempo, você quer tudo muito rápido e eu não estou falando nem no momento agora de pandemia, eu estou falando no geral, a importação é assim, não conheço um importador que chega para você dizer, faz aí quando der, tá? Fica tranquilo que está tudo bem, isso não existe. Então assim, tira de Guarulhos, eu vou fazer o quê? Tem um caso que eu já falei numa outra live com um colega despachante, alguém tem dúvida da NCM, das máscaras? Ninguém tem dúvida, 6307 de falsos tecidos. Em Guarulhos, há reclassificação para colocar no 9020. E Dani, quando você vai ver a decisão da OMA, a decisão da OMA está dizendo que as máscaras de falso tecido no modelo KN95 são do no 6307. Quando você vai para o site da Receita Federal, ele diz que os relatórios da OMA são de aplicação obrigatória do âmbito da Receita Federal, ou seja, vinculante. E mais, quando você vai ler as notas de sessão de capítulo da Neshe, do capítulo 9020, falam que as máscaras de falso tecido não entram no 9020, que elas estão no 6307. Preciso falar mais alguma coisa? Não, mas a fiscalização, um fiscal ou uma parte da fiscalização em Guarulhos manda reclassificar. E eu tenho aqui, não o que aconteceu comigo, mas o que aconteceu com um colega, a tela do Cisco Max, o fiscal, dizendo isso. Eu vou falar o quê? E como o importador pode fazer por qualquer lugar que ele queira do Brasil? É melhor que não seja por lá. É melhor que não seja por lá. É uma pena para a operação, para quem trabalha lá, tudo mais. mas o importador quer o quê? Quer que a lei seja cumprida muito rapidamente. Esses limites, essas interrupções, fazer a coisa dentro da regra, é o que a gente quer conversar aqui. Por isso, seu tempo hoje com a gente foi muito valioso para nos ajudar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Espero que possamos continuar. Tem muitas coisas aqui ainda para discutirmos sobre isso, mas muito obrigada pelo convite. Sem você saber, você já assumiu o compromisso aqui de falar muitas e muitas e outras vezes. Muito obrigado por isso, tá? Eu que agradeço. E ó, você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Você viu que papo fantástico. A Dani deu um monte de dicas valiosas aqui que você já vai aproveitar no seu dia a dia. Se você tiver alguma dúvida aqui embaixo, aparece um link para você falar com a gente. Eu vou colocar os dados da Dani na descrição desse vídeo. E se você estiver ouvindo pelo podcast, você sempre pode falar com a gente no www.comexblog.com.br barra atendimento. A gente espera suas dúvidas que a gente quer ajudar. No mais, Daniela, muito obrigado. Para você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se não está inscrito no canal, fica aqui o convite. Se inscreva no YouTube, se inscreva no podcast, porque tem conteúdo assim toda semana. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.